Boa noite, no Câmera Record de hoje, uma reportagem exclusiva sobre um ato ilegal, bárbaro e cruel, os linchamentos. De um lado, suspeitos de cometerem crimes acabam vítimas da justiça feita com as próprias mãos. De outro, pessoas se sentem livres para julgar, condenar, espancar e matar. A cidade mais populosa do Espírito Santo, Serra, é o cenário de três homens agredidos por uma multidão que imputou uma verdadeira sentença de morte nas ruas. Alaylton, Antônio e Joel foram atacados após boatos em movimento em crimes de epilofilia. Na trilha dos linchamentos, é o que passamos a investigar. Roberto Cabrini, Câmera Record, agora. Na trilha dos linchamentos. Estamos na cidade de Serra, Espírito Santo. Três casos de suspeita de estupro. Três mortes. Três inocentes. Aqui mora meu irmão, em cima, e ele morava aqui. Ele não tinha muita coisa, então as coisas que ele tinha, era que tinha sido da minha mãe, né? Aí meu irmão cedeu pra ele, porque ele ganhava pouco e tal, pra ajudar mesmo. Vem morar uma moça também na casa do meu irmão, 27 anos ela tinha, tem, né? Aí ela teve uma passagem amorosa com meu tio, de pouco tempo. E aí ela pediu um celular, meu tio. Meu tio deu o celular pra ela. Só que quando ela já estava com o celular na mão, ela não fez nada com meu tio mais. Aí meu tio ficou chateado, não usou de ignorância, não usou de grosseria, de nada. Só pediu o celular de volta. Ela deu. Só que aí ela ficou com raiva dele, porque ele pegou o celular de volta. Só que no outro dia ele se arrependeu. Poxa, eu já dei, eu vou devolver a ela. Devolveu o celular a ela. Mas ela não se deu por satisfeita. Por vingança, inventou isso, botou na cabeça das meninas pra falar com o pai que ele tinha estrupado ela. Coroa aí, tão falando que estruparam duas crianças. É duas crianças! Disseram que meu irmão era pedófilo. De uma boca foi falando pra outras, outras. Pra mim, eu tenho toda a convicção do mundo que foi o vizinho. Mas ele sempre foi implicante com meu irmão. Uma dor tão grande, tão terrível dentro do meu coração, que parece que corta meu coração. É só nós não, todo mundo, todo mundo falar, não, não, Joel não fez isso. Jocou toda, toda, toda a serra, toda a comunidade, principalmente aqueles que conheciam ele. Olha, a história foi que ele tinha estrupado uma garota. Eu nem sei, na verdade, quem é a menina. Nunca descobri quem era. E, tipo assim, tinha dado o caso como estrupo, né? Só que, pelo que eu fiquei sabendo, ele não chegou nem a encostar nela. Tipo, ele, a menina não tava passando na rua, ele assinou pra ela passar, aí chegou lá na frente, ele fez assim na moto e seguiu. Só do vô dela dizer, corre minha neta, é um negro estupador, eu acho que só nessa frase nem precisa dizer muita coisa, né? Quando a mãe das crianças inventou essa história, ele chegou a vir com um pedaço de pau de um metro, mais ou menos, na porta do meu irmão, onde ele morava, meu tio morava, falando com ele, se ele dever, ele vai pagar. Mas e se ele não dever, você vai matar ele inocente? Procura justiça, registra um BO, faz um corpo de delito. Mas o que ele sempre falou, desde o início, que justiça não faz nada, não ia resolver nada, que ele até ia, mas que ele ia matar ele. A outra irmã dele queria, falou com ele pra sair de lá. Ele falou, eu não devo, eu não devo, por que que eu vou fugir? Se eu não devo? Incendiaram a população dizendo que ele era estuprador. Foi o que levou a população a ficar envolto dele e dar tempo do pai chegar. Quando eu cheguei lá, tinha um mar de gente, aí o pai das meninas chegou. Quando ele chegou, ele deu duas pancadas na cabeça dele, ele já debruçou no meu ombro, eu acredito que já sem forças, né? As pessoas que estavam ali, elas estavam assim, mata, pega, faz mesmo, tem que morrer. Nenhum cachorro não merece assim. Nenhum cachorro, acho que é tão cachorro, a gente tem que ter respeito, coerência. Foi feito um exame, a criança simplesmente estava com assadura. Esse foi o estupro, a assadura, o mal cuidado dos pais, a mãe. Não ficou comprovado que o Antônio teria abusado sexualmente das duas crianças, ou seja, ele morreu inocente, sem dever absolutamente nada. E é isso que me dói, quando eu estou deitada, quando eu levanto, é como se eu estivesse ouvindo ele falando. Eu não fiz, eu não devo. Por que eu estou passando por isso? Eu não fiz nada disso, eu não devo isso. Eu nunca fiz isso.